Agora a gente vai falar sobre o projeto Gatos Anônimos Floripa. A iniciativa já retirou mais de 3 mil animais das ruas. Olha só. Gatos Anônimos é o projeto voluntário da Lígia, que vem há nove anos dedicando tempo para cuidar daqueles que precisam de um lar. A grande quantidade de gatos em risco chamou a atenção. Eu comecei a ver muito gato de rua, muito gato de rua. Era de noite, de dia, filhote, gato adulto, gato atropelado, gato machucado. Todos que chegaram até o projeto têm uma história triste de abandono ou maus tratos. Mas o trabalho não foi fácil. Trabalho difícil que fez com que outras pessoas abraçassem a causa de proteção animal. Estamos com 12 gatos no projeto hoje. E como é que funciona? Quando algum pedido de ajuda vem, ou quando alguma de nós, um lar temporário, eu, alguém, chega um pedido de ajuda de resgate, de qualquer maneira que seja. Se nós temos um lar temporário disponível, que tem algumas pessoas que fazem um lar temporário, para mim, meio que regularmente, cada pessoa fica apenas com uma ninhada por vez. A gente não mistura ninhadas, porque são de contaminação cruzada, várias coisas, pulga, rapazes, germinoses, doenças mais graves como o pélvico, como a simia semina, que passa também pela saliva, principalmente. Então, cada pessoa fica apenas com uma ninhada por um período mais ou menos indeterminado, mas normalmente é um mês, dois meses. A regra número um do projeto é a realização da castração. Ela explica que essa é a melhor forma de realizar o controle populacional de cães e gatos. Porque é a única ferramenta efetivamente que existe, é a única ferramenta eficaz que nós temos para combater o abandono, para combater esse sofrimento animal. Então, todos os gatos que saem do projeto saem castrados. O projeto conseguiu mudar o destino de cerca de 4 mil gatos. Cada animal adotado também abre espaço para que outros sejam socorridos. Neste lar temporário, cinco gatos estão à espera da adoção. Aqui eles recebem tratamento especializado, remédios prescritos por veterinário e também alimentação adequada. Eu iniciei em 2019, após perder a minha gatinha. Aí eu decidi que eu não queria ter um animalzinho fixo e queria ajudar os projetos. É uma forma de ajudar os bichinhos e de fazer um trabalho que o poder público não está fazendo, porque a gente tem muito bicho abandonado. Todas as adoções são feitas pelo Instagram hoje em dia. Todo mundo passa por uma entrevista. É a mesma entrevista para todo mundo nesses nove anos. A gente sempre tenta instruir também a pessoa, caso ela tenha dúvidas ou caso ela tenha alguma coisa que, durante a entrevista, a gente avalia que tem algo que não está correto. Por exemplo, não tem telas na janela. Ou da pessoa que acha que tem que dar acesso à rua. A gente instrui, a gente explica, a gente ensina, a gente dá material para ler. Estando tudo certo, a pessoa se adequando, aprendendo, telando, hoje já estava tudo certo, a gente cobra a castração, o valor social. E aí, tudo certinho, a pessoa pode retirar o gatinho. Quem quiser doar, pode acessar a página no Instagram, Gatos Anônimos Floripa. Que projeto bacana, né? Parabéns aí a quem dá em cabeça, né? Quem cuida desse projeto tão bonito aqui em Floripa.